Qual é, rapaziada? Beleza. Eu ri pra caraca, eu não faço interdição. O que que ele fala é o Arqueiro Game e hoje estamos aqui para o terceiro episódio dessa série aqui, RTC com o Johnny, o QG dos Games. Então bora lá. Já vai deixando o like se estiver gostando aí da série, pra apoiar. Fala aí, rapaziada. Beleza? Então vamos dar prosseguimento aqui a nossa série, nosso terceiro capítulo. Sem mais delongas, vamos logo pra partida, né? Jogamos o que? Pegamos o... Tô ansioso. Mata-mata pra crescer. Mata-mata pra crescer? Beleza. Então vamos lá. Meu Deus, faz dois dias que eu não jogo esse jogo. Seu Nubara vai ser da falta de... A gente não chegou a crescer, né? Só deixando claro aqui. É, faz dois dias que eu não jogo, então tem aquela lei do Call of Duty, se você não joga, né? Durante aí algum tempo você, tua habilidade vai decaindo conforme o tempo que você não joga, né? É pior que eu jogo Rainbow Six também, quando eu jogo BO3, aí é outra mira, é outro esquema, tá ligado? Acho que é difícil. Já dando desculpa antes de começar, que cheio, mano. Não, não te falo nada. É online, se a gente apavorar aqui, esqueça que a gente falou, tá? Se bem que a última vez que eu deixei de jogar, eu peguei o nuclear, né? O nuclear mais lindo que eu já vi na minha vida. Ah, aquela partida eu não vou gravar porque eu não ganhei mal, mas, sei lá, o foco é tu mesmo que tu pegou nuclear, né? Porra, mano, eu estava 0 a 136, cara, a nomination, mano. Foi lindíssima aquela partida, mano. O pior é que eu estava com uma Porsche alto, mano, eu tocava avante, Versace, já pegava outro Versace, outro Versace, todo mundo. Sem matar, quase sem matar ninguém. Não, eu matei, matei bastante. Vou jogar aqui com a minha Vimpi, que eu abri agora. Vou testar aqui. Sem anex nenhum. Eu vou chamar na Weevil, mano, eu adoro essa arma. Meu Deus. Aff, mano. Que má sorte a minha, hein? Cadê o Josney aqui? Olha que merda, mano. O Josney vazou. É, se a minha mira não tivesse tão ruim. Esse sniper, ele se posiciona bem. Nossa, a mira foi pular pro Beleleu. Roubei a kill. Nossa, roubou mesmo, mano. Eu fechei. Uma roupa da Outrider, inclusive. Ai, ai, ai. O cara tá vindo aí por trás, né? Peguei, peguei. Não tem outro. Agora tu pegou. Aí, valeu. Agora não. É, eu ia matar de qualquer forma, né? O cara tá mandando por aqui. Abriu um vantagem pra nós. Pra nós? Pra nós. Pra nós. Cara, eu tô preso, mano. Faltão disponível. Eu tô no Hearthstone. Dispassar Hearthstone na minha área. Ih, caralho. Olha aqui. Ah, você pegou dois, tinha quatro aqui. Eu tô preso, né? Ai, não deu, cara. Ficou um tiro, mano. Nossa, me vira como que foi. Ih, vergonha. Ah, eu tô vacilando demais, mano. Coisa que eu não... Que eu não deveria fazer. Nossa, cara, vamos dar respawn tudo aqui, ó. Nossa, ainda tem um... Ai... Eita. Eita, granadeira. É, eu morri também. Nossa, eu não sabia como era... Como era bom usar VMP sem anexos. Ah, cara... O cara ficou me esperando, mano. Comum. A camp. É. Peguei um só. Ups. Entendido. Ah, mano... Nossa, eu vi daqui debaixo. Flagrei, hein. Flagrei. Vou morrer. Nossa, eu... Eu tô... Sei lá, mano. Eu não tô no meu melhor. Nossa, tchau, Poice. Ele não solta a posição, se ferrou, trouxa. Eu comecei a atirar antes, eu não quero morrer ainda, velho. Eu comecei a atirar antes, eu não quero morrer ainda, velho. Eu matei ele. Percadre que tem uns caras que são inacreditáveis mesmo, né? É, tem, tem mesmo. Os caras que você fala assim, meu Deus do céu, não é possível que um cara... Caralho, acerto o tiro. Caralho, mano. Que isso, mano? Os dois ficaram um tiro, mano. Nossa, mano, eu não sei o que aconteceu, cara. Eu acertei tanto tiro ali. Ah, não chegou dano, cara. No arco, cara. Ah, não acredito. Ah, não, mano, eu sempre morro pra carrinho, velho. Falvei o cara, ele nem viu. Vai, venha camperar seu lixo. Tenho certeza que o cara vai vir aqui, ó. Toma seu lixo. Toma, seu bosta. Às vezes não dá pra entender, mano. Você toma um flint escrotíssimo, às vezes, cara. Ah, meia da, meia da. Nossa, toma esse triple kill. Tem mais? Cara, eu matei o cara, o cara nasceu ali, mano. Ah, esse respawn doido. Porra. Eita, mira. Eita, mira ruim. Que isso? Você deixou eu morrer ainda, mano. Nossa, mano, eu ia tá ruim. Sem nada, não dá, não, cara. Eu não consigo ter estabilidade. Ah, a VMP é foda, mano. É muito instável, cara, a VMP, cara. Às vezes parece que ela mata tão rápido. Às vezes ela mata, demora pra caralho pra matar, né? É. Mas eu gosto dela. Acho muito bom. Ah, foi bem. Foi bem. Fala que não... Tá ruim, a gente matou o 31 e o 13, hein? Pois é. Sei, né? Queria o Ghost. Queria o Ghost. É o quê? O Ghost. Ghost? Como assim? Fantasma. Tá usando? Não, eu gostaria de tá usando. Ah, sério? Usa Ghost? Sério? Acho. Uso. Eu nunca quero, mano. Só não acho justo ficar explotado no... Ficar explotado no mapa, né, cara? Mano, teve um momento ali que eu errei muito a flechada. Tinha dois malucos, eu fiquei atirando, 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 pegava, mano. Inesperado. Ah, mano, eu queria jogar aquele... Eu queria jogar com... Com a assault rifle, cara, com a kaini aqui. Mas é foda, mano. Até liberar todos os attacks, mano. Ah, fi. Ah, volta a turn road, hein? Ah, eu não gosto desse mapa. Esse mapa eu acho muito ruim, cara. Porra, esse mapa é bom, mano. Ah, eu não gosto não. Praticamente eu sabia fazer a estratégia. Não sei se eu atingi, né? Que estratégia? Ah, eu fazia uma estratégia diferente. Ia e tal. Só que aí mudou. Aí já era como eu ia pra aqueles lugares. Eu não sabia muito o que fazer. Fiquei perdido no mapa. No mapa. Cara, é... A tempestade dá um flint do caramba, né, cara? Dá. Nossa, eu tomei um tiro ali. Eu tava meio... Eu não miro com ela, né? Pra jogar com ela. Eu tomei um tiro, mas... Nossa, foi muito alto. Aí eu vou jogar de Kayn. Então eu vou ficar um lixo na sua partida. Um lixo. Não, eu vou jogar de Kuda, mano. Não, eu vou continuar com a vinte. Vamos ver se eu consigo. Você vai por... Eu vou pela água. Vai pela... Não tem cheiro lá, não. Ó, já tem gente aqui, já. Hahaha, fi. Salvo pelo sexto sentido aqui, mano. Hahaha, sexto sentido também matei. Nossa, que chuto, cara. Caramba, sou eu. Vai com calma, Moisés. Ai, ai. Que susto, eu escutei ali, visivelmente. Ah, não, cara. Nossa, foi você ainda que roubou, seu ladrãozinho safado. Eu nada. Roubei nada, tá me salvando. Mano, olha o jeito que o cara tá jogando, mano. O que? Nossa, o que, cara? O cara tá deitado ali na salinha ali, mano. Olá, velho. Ali, ó. Agora que eu vi, eu li uns dois segundos pra ele. Toma! Mano, eu não sei quanto tempo faz que eu não mato alguém com uma granada, mano. Nunca me usei essa porra. Eu não uso mais, mano. Na verdade, eu acho que eu nunca usei, velho. Nunca usou? Não. Não sei. Não, eu já usei algumas vezes assim, cara. Mas de matar alguém assim... Ai. Pô, como assim? Nunca matou de granada? Que louco. Ó, de novo? Tá ali aquele bosta? Nossa, que cara idiota, mano. Começou esse camper de merda. Eu escutei o cara, mano. Às vezes de perto, eu acho a VMP que tem uma... Eu sempre com uma dificuldade de imagem mirar, mas cada vez que tá de longe, eu consigo sentar certinho, tiro. Vai, 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 vai. Sentiu isso? Olha o cara atrás aí. Tá, não morreu? Ah, para. O cara nem mirou. Mentira, mano. Pegar essa Hidorme aqui do chão. Ai, cara, como eles tão me roubando, mano. Cadê o cara aqui? Tá aqui embaixo. Aí, ó. Aí, ó. Nossa, mano. Eu vi só a... Salvei. A cabeça dele. Salvei bundas ali, mano. Pajuma. Mano, o cara tá de luva na água, mano. Que doença é essa? Eu vi. É esse cara aí mesmo. Nossa, acho que eu salvei alguém. Caralho, me salvou. Valeu. Putaria do cacete aqui. Ah, mano. De novo, cara. Os caras só tão me matando com essas granadeiras, com esses bagulhos aí, velho. Nossa, a risa beca de alguém aqui tá bom, hein? Ah, mano, tá cheio de cara na água, mano. Que louco? Cara do céu. Meu deeeus do céu, mano. Nossa, valeu. Nossa, a mira onde foi? Ah, matou. O importante é que matou. Ah, eu morri, mano. O cara jogando de Ghost. Ah, não pare. Caralho, o cara tá tudo em granadeira, é isso mesmo, cara? Porque senão tá carregando muito rápido isso aí. Pois é, eu morri já duas vezes pra granadeira, já. Puta que pariu, eu errei todo o tiro dele em sua reposição. Caralho, moleque. Caralho, moleque. Aí, ó, as vezes de longe eu acerto tudo, mas as vezes também, ó, erra tudo. Caiu nesse cara, ele tá muito bom, mano. Nossa, a mira, ele não conseguiu matar. Mano, morre, por favor. Caralho. 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 Ai, fiquei esperando três dias, cara, o cara aparecer ali. A mira ruim. A mira ruim. Aí, quando... Meu Deus do céu. Ai, agora eu sou velho. Pois é, mas eu não tinha escutado, cara, o cara vindo. Tô cegando mesmo, vai tomando. Cadê o cara, mano? Não sei, ele tá escondido, me mato. Não, tá, tá. Cadê o cara? Ai, eu preciso matar o cara antes de cair no chão, cara. Tô sentindo que tem um cara aqui. Ô idiota, é melhor você me matar quando eu estunar, seu filho da puta. Você que tá usando arco? Tô. Ah, não, cara puta, que filha da puta, mano. O cara tá invisível, caralho. Olha que nem pra água ficar invisível. Ah, eu tenho certeza que tem gente aqui já. Nossa, que ousadia que eu fiz agora. Que uma sorte a mim. Aparecer agora, 3, 2, 1. Não, não apareceu agora. Ah, eu não acredito nisso, cara. Ah, para de me cegar. Que arma de caralho, mano. Arma de caralho. Porra, a arminha é forte, mano. HG 40 aqui. HG 40 aqui. Pois é, é uma arma forte, cara. Olha, inimigo, essa sentry gun. Tem uma sentry gun aí na, dentro da casa aí. Ah, coleca. Minha mira foi para... Nossa senhora. Mas mesmo assim eu achei que tinha, devia ter matado o cara. Só sacanagem. O cara jogou uma 5 granada ali em mim, velho. O cara jogou uma 5 granada ali em mim, velho. O cara jogou uma 5 granada ali em mim. Cadê? O cara jogou uma 5 granada ali em mim. O cara jogou uma 5 granada ali em mim. Com essas melhorias você não tinha nem chance. Tô dando muita assistência, mano. Eu tô roubando o seu aqui. Pois é, cara. Eu deixo um tiro pros caras. Os caras vêm e matam num tiro, tá ligado? Ah, essa partida eu roubei bastante kills de alguns caras aí. Nossa, mano, nós levamos o time nas costas, mano. Nós dois jogamos mais metade do time inteiro. Nossa, a VMP é muito boa, mano. É, a VMP é boa. Eu não gosto de usar muito ela, não, cara. A minha arma preferida nesse jogo é a Razorback, cara. Amo de paixão aquela arma. Ah, não sei qual é a arma preferida. Desbloqueando várias coisas legais. Bora no Domination? Bora. Tomara que a gente não leva um pau. Pera, deixa eu só fazer uma clássica aqui. Eu também vou fazer uma clássica. Eu vou tirar esse silenciador aqui. Nossa, cara, rato empanhador. Eu acho que tá bom. Tá bom, né? Tirar esses negócios aqui. Eu vou jogar de centex, cara. Só que eu nem sei onde que... Que botão que eu jogo é centex. Aí, ó. Cara, eu tenho que jogar de KN, mano. Não tem... Não tem... Outra saída, mano. Vou pegar pra botar a marcha tática, então. Porra, Johnny. Caralho, mano. Você não deixou terminar, mano. Sério? É. Mas é que você tinha terminado. Você falou pronto? Você falou pronto? Falou. Agora eu tô terminado. Ah. Pera que você falou pronto, cara. Ah, eu falei desse lado por... Sei lá. Esqueci uma coisa e fui gostar. Mas ele já falou. Vamos lá. Faz um tempinho que a gente não fazia ali, né? Faz mais de uma semana, né? Pois é. Ficou bastante tempo sem fazer. Ih, caralho. Ah, não, mano. Isso nem entra. Nem entra. Tchau. Os caras estão fazendo boost, eu acho. Eu só voltava aí. Hã. Provavelmente será editada essa parte. Aqui é raw, sabe? Cru. Uma parte e outra eu vou digitar, eu acho. Consegue dar join? Sim. Uma parte e outra eu vou digitar, mas a maioria vai ficar. Eu faço 40 minutos e você faz 20. Meneiro, né? No caso, a perda lá. Não tá mais acontecendo isso, não, né? Só pra saber. Não, não. Vai ficar normal. O que que tinha dado, hein? Ó, teu mapa preferido, hein? Ah, é? Com certeza. Que o mapa tem? Ah, tá começando, mano. Ah, beleza, beleza. Eu vou jogar de Kaini, velho. Também vou, também. E eu não... Cara, faz tanto tempo que eu não jogo de... De... Kaini sem mira fica muito bizarro, também. Inimigo morto! Vai ficar campeando lá. Ameaça neutralizada. Ó o Syntax. Tá aí mesmo, tem o Syntax aí. Tem cara na água, hein? Tá na água, tá na água, tá na água. E aí? Pô, às vezes eu vacio muito. Ah, velho. Tendo que tacar granada e esqueço. Protegendo o bravo. Cobertura batida. Cara embaixo aí. Tá aí, eu tô vendo? Surpresa. Peguei. Ah, acabou a bola. Nossa, mano. Tinha o cara de sniper ali e o vim outro de gorgo, cara. Que coisa de nojento. Ai, cara do VMP, mano. Ah, tô fazendo a mesma estratégia. Nasce, já nasce aqui, já pula aqui. Ah, que isso? Que mentira, mano. Cara, que mentira, velho. Cara, é muito ruim a movimentação, mano. Ah, mano, tem uma... Tá mentira isso aí, mano. Cara, o sniper deu um... Tiro muito cagado. Nunca mais essa coisa. Que isso? Olha que... Ah, mano. Mentira, cara. Cara, já tô uma rajada de farma. Dei muito cheiro de KN, cara. Ah, para com isso, cara. Perdendo o Alpha. Perdendo o Alpha. Olha lá, mano. A caninha é para matar com 3... Ah, mano. Esse cara da Faro tá... Mentiroso. Tá mudando mesmo, cara. Tem cara de gordo. Tá chato esse cara aí, na moral. Ah, eu vou ligar de cair não. Tô muito bom. Eu vou ligar de... Já o ISO aqui. Tomando-se... Macote de ajuda inimigo no ar. Tomando-se... Perdendo o Alpha. ah achei que o pacote do cara tava aqui e assegura o inimigo capturou ao seu eu não tô chegando os caras mano estão confiados para mim a porra mano que é isso cara os caras não tá morrendo cara o negócio só atrapalha mano desculpa quem usa essa merda aí mas o troço atrapalha até o seu próprio time mano protegendo alfa e todas as localizações protegidas defendam as posições o cara tá jogando mal mal o afi cara fizeram um triple cap vim percebi os carinhos estão jogando com deathmatch quem os inimigos e esse cara de paro tá muito mentiroso eu tava nunca foi assim cara e ficou mudando a arma lá foi sim cara olha que eu já peguei olha lá cara a falar sério mano e isso cara nem mira acerta todos os tiros lá para com isso mano o cara ficou um tiro lá dentro mas eu atirei com o cara jogando a mentira mesmo eu tô eu tô eu tô com mira a única coisa que eu tenho que eu tô nela é mira sem nada sai filho o 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